Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, vou mostrar aqui para vocês uma luneta da Lepers ou Lepers, é a UTG, ela é uma 4x32 feita especialmente para carabinas de pressão de preferência calibre 5,5mm, ela vem com dois montes incluídos de 11mm, ela tem flip caps dianteiro e frontal e ela é modelo Swatch, que já vem com o sombreio de multilo, ok? Aqui ó, vocês podem ver essa semelhança aqui que é o sombreio de multilo, o retículo dela é mil dot, o ajuste, elevação e de horizontal é de um clique, de um quarto, eu particularmente gosto muito dessa luneta, porque é uma luneta sem frescura, basta você colocar, não tem retículo, nada, não tem nada, é uma luneta muito leve, é uma luneta muito resistente mesmo, ela não quebra essa luneta, ela é muito bem feita e ela tem uma nitidez que vocês não tem noção, é muito bem feita, ela é da quarta geração com lente sineral dada e você não tem ajuste de paralaxe, então ela é muito fácil de usar, você ajustou ela no vertical e no horizontal, acabou, é só atirar, não tem mais nada a fazer, então eu particularmente gosto muito dessa luneta aqui, por ela ser uma luneta compacta, por ela ser uma luneta leve, ele não tem muita frescura para ficar ajustando dela não, então quando eu vou viajar a campo e vou usar a minha escarabina no campo, eu geralmente coloco uma luneta deste padrão nela, nas minhas escarabinas, eu recomendo e vou falar uma coisa para vocês, quem já comprou, adorou essa luneta, gostou demais da conta, se você não gosta do monte separado, separado, bipartido aqui, par, não tem problema, coloca um monte integral que vai ficar melhor em um dano dentro, mas do jeito que ela está aqui, está de bom tamanho, eu recomendo, eu uso e eu gosto e acho que você vai gostar também, muito obrigado, até a próxima.